Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vou começar aqui já tomando meu banho para estar adiantando, né? Então o vídeo de hoje é uma rotina da noite, rotina noturna com autocuidado, então já depois do banho eu vou colocar esse pijama e passar esse hidratante da paixão. Em seguida eu vou estar penteando meu cabelo, dessa vez eu não vou estar lavando ele e em seguida eu vou estar limpando meu rosto, passando esse hidratante da Neutrodina anti-sinais reparador, eu gosto bastante dele, ele é bem levinho, não fica peguento e grudento no rosto e vou limpar a pele com água micelar, no caso é uma rotina bem simples mesmo, vou levar vocês comigo. O micelar que eu estou usando é essa, da Fale Beauty 7 em 1 e vou conversar um pouquinho com vocês também. Então gente, acabei de sair do banho, eu ia passar o tônico, fortalecedor, anti-queda, porém o cabelo está quase sujo. Tipo assim, amanhã já é dia de lavar, então não vou passar. Faço isso assim, com o tônico, quando meu cabelo está onde antes, né, da lavagem, eu não passo para ele dar uma respirada, sei lá. Não sei se faz sentido, mas enfim, vou pentear ele aqui com vocês e conversar um pouquinho com vocês. Ultimamente aqui tem feito bastante frio, né, então eu faço e não estou gravando vídeo de rotina de autocuidado, assim, mais profundo, mostrando, lavando cabelo, essas coisas. Mas é isso. Já já volto com esse tipo de vídeo, porque eu estou sentindo falta também de gravar para vocês. E comenta aqui também se vocês curtem esse tipo de vídeo, qual vídeo vocês querem ver mais aqui no canal, tá bom? Então é isso, gente. Hoje o vídeo vai ser mais curtinho e bem mais simples, uma rotina bem simples mesmo. Ah, e agora eu vou passar meu olhinho da Lula, esse de argã. Gente, desculpa se estiver saindo barulho aí. Não dá para passar moto. Ó. Faz um barulho chato, né? Enfim. Fiquei um tempo sem postar vídeo, uns dias aí sem postar, mas estou voltando devagarzinho. Aí, por favor, se vocês tiverem algum vídeo específico de comprinha de autocuidado ou de rotina de autocuidado, deixe aí para mim os comentários que eu vou gravar mais para vocês, tá bom? Agora... E eu lavei minha toca de cetim. Está na porta, esqueci de pegar. Depois eu vou pegar, porque eu estou com a toca de cetim. Que é muito bom para o cabelo. Agora eu vou limpar o rosto. Bem simples mesmo, gente. Hoje o vídeo é bem simples. Com algodão e água micelar. Eu estou usando mais frequência ainda, porque normalmente eu esqueço de usar todos os dias. Para acabar, porque eu quero comprar outros produtos. Ó... Quero comprar outros produtos um pouco melhores. Mais profissionais, talvez? Não sei. Enfim. Estou com alguns produtos aqui para acabar. Aí eu estou tentando não esquecer de usar. Porque eu quero acabar com eles para comprar outros. Igual o Cero também. De rosto que eu tenho. Quero acabar com eles. Poder comprar de outras marcas que eu estou querendo testar. Se vocês tiverem também marcas que vocês gostam, comentem aí. Eu estou com vontade de testar o Cero da Principia. Falam que ele é super bom, mas também não é tão barato. Aí quando eu terminar com os que eu tenho aqui, eu invisto nesses. Mas tem uns outros também, mas de início, assim, que eu lembre que eu estou a fim de testar da Principia. Agora eu vou esperar secar um pouquinho. Passo também no pescoço. Vou passar o hidratante. Eu não vou passar o Cero dessa vez, porque realmente é bem mais simples essa rotina. Depois eu faço uma mais elaborada. Enquanto seca aqui, vou comentar um pouquinho sobre essa escova da Rica. Gente, essa escova é muito boa, muito macia. É ótimo para o cabelo. Se você não testou ainda, testem. Estou doida para ela ter outra. Né? Enfim, queria ter duas, porque uma eu uso quando o cabelo estiver seco, estava passando, e a outra quando o cabelo estiver molhado. Né? Aí, tipo assim, ser com questão de ter escovado o cabelo, penteado, penteado, ou pranchado, assim, e a escova está molhada porque eu desapareci de molhar. Entendeu? Nesse sentido aí. Enfim, agora eu vou passar meu hidratante que está no final. Deixa eu mostrar aqui. Olha. Eu estava economizando para ele não acabar logo. Mas tem que usar para acabar também com os outros cremes que eu tenho mais baratinhos. Porque senão eu só uso esse. Mas enfim, gosto bastante. Agora, vou passar meu hidratante corporal. Vou usar esse da paixão, que é o irresistível. Corre deliz. E depois eu vou fazer umas coisinhas aqui na minha agenda. Comer uma frutinha. Aí eu mostro para vocês. Mensagem, 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 forward, my call. Next day you hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way you're supposed to be. And you know I wouldn't do that to you You know I wouldn't treat you that way No I've been running Can't catch up Oh love What I won't do Oh You've got me Chasing waterfall Oh You've got me Chasing waterfall All of the times I've been there Times I came through I'd meet you anywhere If it brought me closer to you Distance is killing me You make it so hard Won't you let me love you Used to be optimistic These days I just don't know Pick a fence in the valley I hope it's losing its hope You know that mother girls will love you like I do Can't afford to give up on you Então gente Depois de estudar um pouco E comer minha fruta Eu fui escovar o meu dente E fui me preparar para deitar Vi um videozinho e fui dormir Então é isso Não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui embaixo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau